Rapaziada, seguinte, estamos aqui agora na primeira noite na casa nova, mano Primeira vez que a gente vai passar a noite aqui Agora, uma coisa que, assim, de noite é meio bizarro, tá ligado? Lá fora fica muito escuro, muito escuro, não dá pra ver nada E ali no fundo tem uma floresta Olha isso, dá só pra vocês virem o reflexo meu, né? Eu vou abrir aqui só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando Olha isso, mano, olha a escuridão que é lá fora Não dá pra ver nada Assim acho que vocês vão ver um pouco melhor, mas mesmo assim não dá pra ver muita coisa, mano Lá no fundo ainda tem, ó, grama, tem um monte de coisa Mas não dá pra ver, tá ligado? Gente, olha esse bicho, mano, que apareceu aqui Não sei que bicho é esse Mas ele pula, mano, olha, se liga Eu vou chegando perto, ó, ele vai dar um pulo, ó Isso é grilo, né, não? Não é grilo, não, é um bicho bizarro Olha isso, mano Do nada ele dá um salto É, parou de pular agora E tava dando uns saltos aqui, mano E é um salto, tipo assim, que ele parece que bate as costas no chão e dá um salto, tá ligado? Mano, que bicho estranho, velho Gente, inclusive saí aqui pra mostrar pra vocês Olha que linda árvore de Natal que tem ali no meio da praça, mano Uma árvore de Natal gigante, tá ligado? Depois eu quero ir lá pra mostrar pra vocês O quê? Olha o que tem aqui dentro aqui O quê? Olha lá Mas o quê? Eu não tô vendo nada, tem árvore de Natal Não, amor, não Amor Amor, abre aí, não tô brincando Amor, não quero gritar, os vizinhos estão me ouvindo Amor, abre essa porta, velho Ah, velho, a Natália tá me prendendo do lado de fora Amor, abre essa porta Mano do céu, ela tá me prendendo Ah, tem uma janela aqui Olha lá, ela lá Brincando comigo, ó Ela tá fechando a janela Não, não fecha a cortina Não, não fechou a cortina Ela fechou a cortina Olha lá, ela me vigiando ali Abre essa porta Amor, abre essa porta Mano, eu tô no meio da rua No meio da rua Na verdade, no meio da rua não Tô na minha garagem Mas será que tá aberto aqui no canto, mano? Será que essa porta tá aberta? Pior que não Não tá aberta, ela nem abre Abriu Ai, meu bem, que susto Por que você fez isso? Eu vou comer ali e ficar trancada aí Lógico que eu fiquei Cara, deixa eu entrar Gente, eu vim aqui pro estúdio Porque eu tive a ideia de trolar a Natália, mano Ela tá aqui na cozinha Cuidado Amor Ei, vai bem? Vai bem? Amor Vai bem? Chis, chis Eu vou fazer um barulho Eu vou jogar um pouco isso lá no fundo Amor Eu vou jogar isso aqui ó Seis, mano Eu vou entrar lá na manhã Eu vou jogar isso lá no fundo Amor 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 Ela tá finada Ela tá finada Ela tá finada Ela desceu o correio Agora eu vim aqui Eu tô aqui do lado da escada Tô do lado da cozinha, quer dizer Ah, me achou Eu te vi Me viu não Rapaziada, seguimos Aqui no canal eu já fiz dois vídeos indo em parquinhos durante a madrugada, tá ligado? Depois eu fui em um outro parquinho que ficava dentro de uma praça que era no bairro onde eu morei também Todas as vezes que eu fui nesses parquinhos, alguma coisa bizarra aconteceu, tá ligado? Pode ter sido coincidência, pode não ter sido coincidência, pode ter sido alguma coisa da minha imaginação Mas alguma coisa aconteceu Então eu decidi fazer o seguinte Pra quem não sabe, eu tô morando agora num condomínio de casa, tá ligado? É um condomínio muito grande e tem um parquinho aqui perto de casa Que inclusive é esse parquinho ali Na verdade tem essa praça, né? E nessa praça lá atrás tem um parquinho também Então eu vou ver se a Natália anima ir nesse parquinho comigo Pra gente ver como que é, né? Porque todo mundo usa parquinho durante o dia e tudo mais Agora, eu quero ver como que é esse parquinho durante a noite Se ele é bem iluminado, se ele fica tudo escuro, né? E não tem muita iluminação Enfim, quero acabar com a minha curiosidade pra saber como que é um parquinho aqui no condomínio durante a madrugada Beleza, gente, estamos chegando aqui agora Essa aqui por enquanto é a praça, né? Não é o parquinho O parquinho, ele fica ali do outro lado Vem, meu bem, vem logo Vamos acabar logo com isso Eu tô indo, calma Rapaziada, chegamos no parque, mano Tem parque pra lá também O parque aqui é bem grande, tá ligado? E olha como que é Pelo menos aqui não é tão escuro Tem umas coisas aqui de luz, tá ligado? Caraca, você lembra disso, amor? Amor? Amor, é sério Não brinca comigo assim agora, tá? Amor, aparece logo Ah, mano, tô achando que a Natália tá me zoando, véi Ela já desapareceu Toda hora ela desaparece Aí ela vai lá e aparece me dando um sustinho Amor, tô falando sério Eu não vou te procurar, tá? Independente de onde você estiver Você vai ficar aí agora Até você querer aparecer Porque eu não vou te procurar Tem um banco aqui e tudo mais Mas aí pra lá tem mais brinquedo Ai, que susto, amor Olha só, gente É essa casinha Vocês tão vendo que ela tá acesa? Como se, sei lá Tivesse alguém morando dentro dela Daqui tem várias casas, né? Várias casas por aqui E aqui tem uma casinha mini Tá ligado? Como se tivesse alguém mini morando aqui dentro E olha isso Isso é janela? Ah, dá pra puxar Que susto Amor, para com isso Mano, a Natália tá aqui fora batendo na madeira Para com isso Você acha que eu não sei o que é você? Ah, não sei o que é o C Para, amor Tô falando sério Eu vou ver ela aqui pela janela Quer ver que é você? Ué, eu achei que... Ah, tá desse lado agora, né? Tá desse lado agora, né? E aí? E agora? Ué, mano Amor, é você que tá batendo? Amor Ai, eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Quem que tá batendo na casinha aí, hein? Quem que é? Caramba, mano Que bizarro, não tem ninguém Não tem absolutamente ninguém Amor, você tá aí o tempo inteiro? Tô, tava brincando Tava brincando Você que tava batendo na casinha? Não, meu bem Tava brincando aqui Eu fui ali Que bizarro Tinha alguém meio que... Alguém não, sei lá Tinha alguma coisa fazendo barulho na casinha Às vezes também é o horário A madeira, ela acaba estalando, né? Meu bem, para de falar mentira Eu tô falando sério Senta lá do outro lado Que esse aqui é bem legal Eu sento aqui, você senta lá E depois a gente empurra e faz Não, na verdade Eu comecei a ficar um pouco assustado Pra falar a verdade, tá? Meu bem, você é muito medroso Isso sim Deu um assustado, tá ligado? O quê? O que que você falou? Eu tenho que confessar uma coisa O quê? Essas partes que você assustou Ah Era eu Ah, como assim? Era você? Não Eu tava na casinha Começou meio que o barulho de alguém batendo, tá ligado? E quando eu olhei lá fora Você não tava lá mais na casinha Foi eu, eu saio correndo Você saiu correndo? Eu saio Então você tava querendo me assustar no parquinho Só pra voltar pra casa? Ah, meu bem Era também Tava aguentando mais ficar lá naquele frio Nossa, eu achei que a gente tava se divertindo no parquinho Meu bem, tava mó legal Querendo ou não Você deixou o clima meio assustador Tá, mas era pra você se assustar Pra você querer ir embora de lá É, pelo visto funcionou, né? Caramba, mano Eu já tava falando com a galera aqui Que eu tava meio assustado Toda vez que eu ia no parquinho Aconteceu alguma coisa bizarra Mas pelo visto As coisas bizarras que aconteceram nesse parquinho Simplesmente foi a Natália Querendo me assustar Você promete que não faço mais? Tá, prometo também Agora, sei lá Liga aquela lareira ali pra gente Que eu tô com frio Tá com frio Mas vou ligar a lareira Porque eu também tô com frio Mas você não tava merecendo, não Pronto Lareira ligada Ai, meu bem Agora tá bem, né? Amor O que que você acha Da gente perguntar pra Alexa O que que ela tá achando da casa? Ah, meu bem Ela deve tá gostando, né? Eu não sei nem se ela sabe Se ela tá num lugar diferente É verdade Querendo ou não A gente tem que perguntar pra ela Se ela sabe que ela tá na casa nova Porque pode ser que ela tá achando Que a gente tá numa viagem Diferente E que, sei lá A gente já vai voltar pra casa Mas não, na verdade aqui é a nossa casa agora É, mesmo a gente nunca tendo levado Essa Alexa pra nenhuma viagem Pode ser que ela esteja pensando isso mesmo Vou tirar essa dúvida agora Deixa eu perguntar pra ela Alexa Você sabe onde você tá? Você percebeu que você tá num lugar diferente? Você sabe que lugar que é esse que a gente tá? Olá, Brenner Estou na mansão da Lagoa E, por sinal, está ficando linda Oh, ela sabe onde ela tá Amor Ela sabe onde... Ih, Natália sumiu Tá, enfim Ela sabe onde ela tá, mano Isso é legal Tá, então, Alexa Me fala o seguinte O que você tá achando Dessa nossa casa nova, tá ligado? Tudo que tem aqui Tudo que a gente já tá arrumando Tudo que tá ficando lindo, assim Sinto que aqui teremos mais espaço E paz para fazermos vídeos mais divertidos É verdade É verdade Isso você tem razão Temos muita coisa interessante para fazer Como esportes náuticos Proximidade com a natureza Esportes terrestres como bicicletas E algumas coisas que não são muito interessantes Legal Como assim algumas coisas que não são muito interessantes? Uai, não entendi Algumas coisas que não são muito interessantes Eu perguntei coisa para fazer legal Tudo bem, tem esportes náuticos realmente Porque tem uma lagoa aqui muito bonita Mas eu não entendi essas coisas não muito interessantes Que tem para fazer Me explica isso direito Porque eu confesso que eu tô ficando um pouco assustado Com esse negócio de coisas não muito interessantes para fazer Atrás de vocês existe uma floresta E você sabe muito bem o que pode acontecer nela É, eu sei Tem uma floresta aqui atrás de mim e tudo mais Mas eu não tô entendendo O que você tá querendo dizer Que você sabe muito bem o que pode acontecer nela Você tá sabendo de alguma coisa que eu não tô sabendo Sobre florestas ao redor do Brasil? Toda floresta é um lugar difícil de lidar O caminho não é facilmente decorado E existem muitos animais selvagens dentro delas Tá, isso aí eu já sabia Achei que você tava falando de alguma outra coisa Mas tá, eu sei que tem animais selvagens Inclusive falei com a galera já Sei também que o caminho é difícil Porque realmente Quando você entra numa floresta, mano Às vezes você olha pra trás E você não sabe qual o caminho que você tinha feito Tá ligado? Você se perde totalmente Amor, amor Você lembra aquele dia Do último desafio que você ganhou de mim Que você achou o menor produto azul? Claro que eu lembro Inclusive nesse desafio eu ganhei 10 mil reais Pois é Não ganhou Você ganhou a mesa na verdade, né? Mas enfim Não é isso que eu quero dizer Na verdade agora o que eu tô querendo fazer com você É basicamente o seguinte A gente vai fazer um novo desafio Você pode até escolher qual que é o desafio Só que assim que vai acabar esse desafio A pessoa que vencer Vai ter que pagar de volta Toda aquela mesa Que a gente pagou aquela hora Entendeu? Mas por que eu vou fazer isso Se eu já ganhei? Ah, meu amor Você não tá entendendo, mano Você ganhou o desafio Agora eu quero meio que uma forma de Eu recuperar aquilo que eu perdi, entendeu? E a única forma de eu recuperar É fazendo um outro desafio Com tudo ou nada Tá, mas eu não entendi O que que eu ganho? Se eu ganhar Eu ganho o dobro? Se você ganhar Você ganha o dobro E se eu ganhar A gente fica aqui E você tem que pagar a mesa Pode ser? Combinado, então Dá pra gente fazer um esconde-esconde Muito legal Meu bem, como que a gente vai fazer um esconde-esconde Sendo que só tem eu e você aqui? Normalmente esconde-esconde Precisa de mais gente, né? Tá, mas o nosso esconde-esconde Nossa, as regras Um esconde e o outro procura Entendi Você quer fazer uma rodada de esconde-esconde só E com uma pessoa só escondendo Ou seja A gente pode fazer o seguinte Você se esconde Eu procuro Se eu te encontrar Aí você vai ter que pagar aquela mesa Agora, se eu não te encontrar Eu vou ter que te pagar o dobro da mesa Ou seja Quase 20 mil reais É, exatamente Inclusive vai ser muito bom pra mim Porque eu tenho muita facilidade pra me esconder Então vamos começar, né? Galera, eu já comecei aqui a me esconder Olha só Vai ser meio difícil Mas eu preciso conseguir Meu Deus do céu Parece que realmente não dá Mas nesse espacinho Talvez eu consiga entrar dentro dele Tá? Vai ser meio difícil Mas vai ter que dar Meu Deus Isso caiu em cima de mim 97 98 99 C Prontos ou não Lá vou eu Na verdade Pronta ou não Lá vou eu Tô achando que ela não tá aqui não, viu? É, mano Vou ser bem sincera agora, tá? O último lugar que sobrou Foi lá fora Se ela não tá em lugar nenhum aqui dentro Meu Deus O palhaço O palhaço O Breno tá tentando me enganar Eu tenho certeza Que isso foi um plano dele Tá Deixa eu ver Tava aí Eu te vi aí Onde você tá? Mano Eu não posso ficar gritando Porque senão os vizinhos vão escutar Mas eu vi esse palhaço bem aqui Onde você tá? Você se escondeu aí? Ah, você deve estar atrás dessa planta, né? Eu sei que você tá por aí Aparece Galera O Breno fez isso de ficar gritando O palhaço, o palhaço E simplesmente sumiu Eu tenho certeza que Ele tá fazendo isso pela casa inteira Só pra eu sair daqui Do lugar onde eu tô Mas eu não vou sair não, tá? Eu vou ficar aqui por uma hora Antes de uma hora Nada me faz sair daqui Filhos Cês viram o palhaço? Por que que cês Cês não me avisaram? Sempre que os cachorros Vê alguém, alguma coisa Eles começam a latir muito, tá ligado? Eles são verdadeiros Cães de guarda Mas eu não sei por que Dessa vez cês não me avisaram, cara Tá, eu preciso achar a Natália Pra contar isso pra ela Ela tá escondida Mas eu tenho que fazer ela aparecer de novo Meu bem Aparece aí Amor, eu tô falando sério Olha só Cê já ganhou Cê já ganhou Você já ganhou, amor Eu tô falando sério Cê não tem noção em quem que eu vi Amor, aparece Seja onde cê estiver Pelo amor de Deus Aparece Será que ele tá falando a minha idade? Se ele estiver falando a minha idade O problema é que eu não vou querer acreditar Eu tô começando Com o favor Ah, mano Cadê ela? Que isso? Cê tava aí o tempo inteiro? Cê não tem noção De quem que tava ali naquela janela Ai, meu bem Cê acha que eu vou acreditar Na sua trollagem Meu amor Naquela janela Eu tô falando sério O palhaço Cê lembra do palhaço? Eu tô falando sério O palhaço apareceu bem naquela janela Ai, meu bem E agora o que a gente faz? Eu não sei o que a gente faz Rapaziada, é o seguinte Eu e a Natália Liv Estávamos preparados Pra dormir aqui agora Quando eu tive uma brilhante ideia, né amor? Não foi brilhante Foi brilhante, meu bem Meio que Eu tive uma ideia meio bizarra Que é agora de noite Que é uma ideia que eu já fiz Em um outro apartamento Onde eu morei E eu quero repetir essa ideia aqui de novo Tá ligado? Amor, fala pra eles Qual que é a ideia que a gente vai fazer Não, a gente não Que eu não vou fazer ideia nenhuma Amor, cê vai ter que ir comigo Não, eu não vou ir Ele quer usar o detector de fantasmas Aqui na casa Eu já falei pra ele não fazer isso Ó, qualquer coisa Se eu gritar É porque eu vi algum inseto Então tá Se eu não estiver dormindo Eu vou lá te ajudar Então tá bom Dá licença Beleza, rapaziada Olha só Aqui já dá pra ver Tipo assim Como que o aplicativo funciona Tá ligado? Tá meio escuro ali Mas ele consegue Parece que ele tem quase Que uma visão noturna Tá ligado? Vamos sair aqui agora E vamos explorar a casa Ó, comunicação detectada Meu Deus Meu Deus Aqui na frente Bem aqui na frente Caraca Ele tá detectando Como se fosse um fantasma Aqui na frente Mano Olha que bizarro Vou chegar perto Ui, tá indo pra trás Tá indo pra trás Tá, tá muito ruim Pera, deixa eu gravar a tela Tá, cês tão conseguindo perceber Como é que meio que tá aqui Eu confesso que eu tô achando Isso muito bizarro, mano Olha isso Sumiu Do nada Sumiu aqui o que tava aparecendo Comunicação detectada Comunicação detectada O que que é isso? Ai Tá meio aqui na frente Ai Mano Isso aqui é muito bizarro, velho Olha É como se tivesse um cabelo ali agora Mano Olha lá Sensibilidade, tá vendo? Ali embaixo Ghost Ah Tem realmente um Tá vendo, ó Meio que quando eu mexo o celular Ele me mostra que tá ali Tá Vamos ver se tem mais aqui pra baixo Ó Esse é o espaço burbe, mano Tá tudo escuro aqui agora Tem só uma luzinha acesa ali E Pelo visto realmente Aqui também tá falando que Não tem nada, né? Ouvi um som Eu ouvi um som ali dentro Mano É sério Eu ouvi um som ali dentro Tô ouvindo som Mano Que barulhos são esses aqui No quarto, na casa, mano? Oi Tem alguém aí? Tem alguém aqui também? Ó, no aplicativo Tava falando que não tem nada não Oi Eu tô ouvindo barulho, mano Eu ouvi um barulho alto Tá ligado? E agora tá um barulho constante Tem alguém aqui? Mano Aqui pelo menos Eu consigo ver melhor Pelo aplicativo Melhor do que com a lanterna do celular Tá ligado? Mas enfim Ah Olha isso, mano Tem um ventilador aqui Tá ligado? Pelo aplicativo Vocês vão ver melhor Mas tem um ventilador aqui no chão Apontado pra algumas roupas Acho que é uma gambiarra Que alguém fez Pra poder secar a roupa durante a noite Mas enfim Eu acho que o barulho que eu escutei Deve ter sido algum estalo Porque geladeira, por exemplo Costuma fazer muito estalo Então assim Vamos ver Ai Que isso? Vocês viram aqui, mano? Vocês viram aqui no aplicativo Que apareceu aqui na frente? Sério Isso me deixou assustado, tá? Tava bem aqui, ó Bem aqui na frente Aqui em cima, assim, ó Ai, mano Isso aqui tá ficando bem bizarro Ai Aqui Aqui Nossa, bugou Bugou Bugou? Que que é isso? Mano Tá aqui Tá aqui na frente Nossa, mano Tá andando rápido Para com isso Olha isso, mano Que bizarro Olha lá Tá indo pro lado Eu vou passar correndo Eu vou passar por aí Eu tenho que passar por essa porta Pra voltar pro quarto 3, 2, 1 Foi Passei Passei, 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 passei Passei, passei, passei Beleza Mano Tava ali atrás Tava logo ali atrás Mano Que que é aquilo ali? Vocês tão vendo aquilo ali? Aquilo ali No vidro Simplesmente não detectou fantasma Mas aqui no detector de fantasmas Dá pra ver ali no vidro Olha isso Vocês tão conseguindo ver? E não tem nada Olha isso Na vida real Não tem absolutamente nada Mas aqui tá aparecendo E bizarro Porque tipo assim O fantasma que tá detectando Tá aqui do lado Ui, isso é muito bizarro Só que eu dou ponto pra lá Olha aquilo Tá aparecendo Vocês tão conseguindo perceber? Caraca Eu vou chegar mais perto Ah Nossa É eu mesmo Olha ali É o reflexo de mim No espelho do banheiro Olá Tudo bem? Reflexo É, eu acho que Eu devo estar com a imaginação Muito fértil Tá ligado? Então eu tô vendo as coisas aqui E aí sempre parece que tá detectando alguma coisa Ah, sinceramente Eu vou ver só o último cômodo Que é esse quarto de hóspedes Mano Como que sabia que eu ia entrar no quarto de hóspedes? Sério Esse aplicativo aqui tá bizarro, tá? Do nada Ele sabia que eu ia entrar no quarto de hóspedes? Ah lá Ele sumiu Sumiu Não tem mais nada E eu acabei de escutar outro barulho ali na casa Tem alguém aí? Eu tô falando sério Se tiver alguém já fala de uma vez? Só que não tem ninguém, véi Toda hora eu tô escutando um barulho Mas eu não vejo ninguém Sinceramente Eu acho que já deu Eu vou voltar pro quarto Vou voltar pro quarto Porque eu devia ter seguido as recomendações da Natália Pra que sair pela casa com o detector de fantasmas? Pra que? Me explica Eu vou voltar pro quarto E mano Ouvi outro barulho Ouvi outro barulho aqui Aqui é o closet, tá ligado? Nosso Que a gente vai fazer ainda os armários E ele é o quarto E eu ouvi um barulho bem aqui Ai, véi Minha imaginação tá tão fértil Que eu tô começando a escutar coisa em todos os lugares E aí E aí Obrigado.